A Defcon, a Defcon é uma feira muito diferente de todas as feiras normais de defesa e cibertecnologia. É uma feira, começou lá atrás com o Jeff Moss, o Jeff Moss é um sujeito que eu considero ele um dos gênios da computação atual, um cara muito acima da média, lá atrás, bem no final dos anos 90, ele tinha feito um projeto, nem internet existia, e esse projeto acabou dando certo, ele fez uma reunião dos amigos para comemorar as coisas que tinham dado certo no projeto e acabou. O ano seguinte teve a mesma reunião, a mesma reunião, a mesma reunião e acabou ganhando muito corpo. Então acabou aquela coisa, aquela ideia que não foi muito planejada, mas de tão autêntica e de tão sincera que é a reunião desses amigos, acabou o produto dessa reunião sendo muito bacana. Então começou a Defcon crescendo, crescendo, crescendo e hoje esse ano vai para 30 mil pessoas. São vários hotéis, lá no CISAR, fórum muito grande, quem já esteve lá é um lugar, uma instalação muito grande, então deve ser muito legal. A feira se organiza muito diferente dessas feiras normais comerciais, onde você tem uns instâncias de cada empresa ali, não, eles se organizam por villages, ou seja, como se fosse grandes setores de pensamento. Então os donos das villages não são mais empresas, e sim ONGs, organizações não governamentais que se organizam como ONGs, pessoas que trabalham ali de uma forma gratuita, mas que elas acabam regimentando muita gente inteligente que vem ali expor suas ideias dentro das villages de uma forma muito autêntica e muito bacana, como se fosse uma conversa mesmo de amigos, só que o resultado dessa conversa é muito bom. E aí, num segundo momento, as empresas começaram a se interessar. Então, um dos exemplos da Biohacking Village, que ela fala exatamente da segurança de devices médicos, muitas empresas, grandes multinacionais, patrocinam essa organização do governo ambiental, por quê? Porque eles acabam, o resultado da ideia que tem da village de biohacking é muito importante, porque ele acaba protegendo vidas. Então, essa reunião de jiques, de nerds, de hipsters, de gamers, ou seja, pessoas que pensam em tecnologia como ninguém, em mundo real mesmo, acabou dando muito resultado. Então, a Defcon acaba tendo essa característica de uma liberdade vigiada muito bacana. Uma das características da Defcon é que a pessoa tem que ser a reunião de espeto, não tem nenhum bonzinho, ou seja, é tudo hacker, hackers éticos, nem tão éticos, ou seja, mas é uma reunião de gente ali que nasceu para invadir, nasceu para tentar quebrar algum caminho, nasceu para tentar burlar alguma coisa. Gente que pega, na verdade, os objetos computacionais, e daí tem uma lista bastante extensa de villagers que vão acontecer lá, e essa tribo de pessoas são caras que nasceram para querer quebrar. Muita gente da antiga, muita gente ali do começo da internet, dos anos 80, que acabou, na verdade, criando os fundamentos da internet, então eles vão estar por lá, então você vê que tem gente, uma mistura muito grande de gente. Inclusive, essa é uma das feiras onde tem ali uma village só de black hackers, uma village de mulheres, ou seja, um lugar muito diversificado, e uma coisa muito legal, ali é uma das poucas feiras que existe de negócios nos Estados Unidos e que aceitam você trazer criança. Por quê? Porque o cara, o hacker, o nerd ali, ele está com a criança do lado ali, pai, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso, estou tentando burlar alguma coisa, estou tentando aqui me arrumar, me arrumar um jeito, então esse sentimento de hacker, esse sentimento de você querer fuçar alguma coisa, normalmente é passado de pai para filho, e ali eles permitem isso. Inclusive, tem ali uma competição de crianças, então acaba sendo um ambiente muito legal, muito familiar, muito aconchegante, uma frenesia muito legal. E uma das características bastante legais nesse tipo de feira é que você faz muita amizade, faz muita conexão, você conhece muita gente, você entra nos grupos, você é obrigado a entrar nos grupos, você é obrigado a compartilhar teu conhecimento, ou seja, você meio que se sente ali quase que dentro de uma global village, com gente do mundo inteiro ali trocando ideia, realmente colaborando um com o outro, então você acaba, e principalmente, se você quiser formar um time de defesa cibernética, num time de ethical hackers, você tem que entender o que essa tribo fala, então você tem que entender os conhecimentos dele, a nossa atividade toda hora está encontrando uma coisa nova, está encontrando um desafio novo, então esse encontro acaba sendo muito rico, não só de aprendizado, de você saber estar na mesma página desse pessoal, como também você aprender mesmo, viu? saber coisas novas que, afinal de contas, ali vai se falar o que não está no manual, o que está escrito fora do manual. Eu estava visitando e não sei se valia a pena, você sair daqui até Vegas para ir lá comprar camiseta, ou seja, fazer festa, fazer festa em outro lugar, mas aí teve uma coisa interessante, a gente começa a ver que essa tribo de camisetas, você começa a ter, na verdade, a identidade do grupo, você começa a falar a mesma língua dos seus iguais, então a camiseta, na verdade, é uma forma que você tem de se destacar do seu grupo, de você se destacar das coisas que existem, então você espera um pouquinho, é um indício ali de uma tribo mesmo, de uma identidade pessoal, como se fosse de uma sociedade de pessoas que querem um objetivo em comum. Uma das coisas que a gente vê vendendo aqui nas villages, não é só camiseta e tranqueirada, você vê vendendo livro, você começa a refletir um pouco, mas por que vai vender livro? Por que você vai... Eu nunca fui em alguma festa que tinha livro para vender, na verdade, você tem ali muitos PhDs, muitos Master's Degrees, muitos líderes de faculdades, muitas pessoas muito inteligentes, ou seja, eu vi ali alguns currículos nas villages, você tem cada web page ali, você tem os líderes, e são pessoas de uma formação, assim, bastante elevada, ou seja, você olha aqueles caras e fala, caramba, velho, olha o currículo desse cidadão, e ele está ali na village, ali dividindo o conhecimento dele, com um monte de gente, pelo prazer mesmo de você trocar ideia, o cara se alimenta muito desse tipo de inteligência, então você acaba tendo um caldeirão ali de muito conhecimento, muito saber. Em 2012, a DEFCON número 20 acabou subindo nível, porque o que acontece, ali você tinha uma reunião de hackers, e o hacker é aquele cara que invade, o hacker é aquele cara que acaba entrando em um lugar onde não podia, e evidentemente esse cara acaba tendo medo dos controles, tem medo de ser pego, e em 2012, o Jeff Moss acabou recebendo o chefe ali da NSA, do Cyber Comando, o norte-americano, ele foi na feira, então muita gente ficou hesitando ali, mas a própria direção da feira falou, não pessoal, se a gente quiser ganhar corpo, e que a gente quiser realmente ser uma feira que vai fazer história e mudar o destino da defesa dos Estados Unidos, a gente tem que começar a ter um diálogo bastante grande com as forças de defesa, então é muito interessante, o diretor da NSA chega lá e acaba se integrando com o grupo, porque ele acaba, você não vai colocar como diretor de defesa um cara burocrata, um cara que não esteja muito ligado ao meio, então essa junção aí do oficial, da defesa norte-americana, nós estamos falando de grandes corporações, quase como se fosse um exército, é um departamento de exército, e ele, exército das forças armadas, ele foi lá falar com o pessoal, ele foi lá se integrar, uma situação bastante grande, então ali a partir de 2012, a Defcon deixa de ser uma brincadeira, uma festa de nerds, e começa a ser realmente uma feira de ciberdefesa, mas com uma abordagem bastante distinta, bastante diferenciada das feiras normais. E nesse ano também começam os speakers, ou seja, as pessoas que vão lá fazer palestra, o que por definição acaba meio que se aproximando de uma feira convencional, mas era necessário, porque em algum momento você tinha que passar as ideias, então acaba não sendo tão hands-on, aquele computador ligado, liga o teu computador aí, que nós vamos ver o que está acontecendo, ou seja, aquela mesa cheia de nerd, acabou deixando de ser um pouco disso, para ser aquela coisa do PowerPoint, estou apresentando alguma coisa, acabaram cedendo a isso, houve muita crítica, muita polêmica na ocasião, mas é necessário, porque você precisa passar conhecimento, e essa passagem de conhecimento faz com que enriqueça muito, mas não é aqueles PowerPoints normais que você faz, no corporativo, tudo padronizado, não é uma coisa meio bagunçada, porque acaba sendo quase que uma conversa de amigos, uma conversa de alguém que tem algo muito interessante para falar para outras pessoas, alguma coisa muito estarrecedora, ou seja, é o caso de um hacker, é o caso de como eu invadiu alguma coisa, então no começo os speakers ficavam meio assim, mas eu estou colocando um documento aqui, que eu estou confessando que eu fiz algo, mas aí o pessoal da Defcon falou, não, isso daqui você vai ter sigilo, isso daqui você vai estar protegido por lei, porque são propósitos educacionais, então esse propósito educacional fez com que o pessoal se libertasse muito, e hoje os speakers são uns melhores que outros, são realmente gente que, eu vou estar de assistir tudo, inclusive desguardam as sessões gravadas, os materiais, que acaba sendo muito fonte de informação e referência para nós que trabalhamos com defesa cibernética. Uma outra coisa muito interessante que acontece dentro da Defcon são as competições, os CTFs, catch the flag, ou seja, busque flag, eles colocam desafios para as pessoas lá, ou seja, eles reúnem um monte de hacker e falam, olha, é o seguinte, quem fizer tal coisa vai ganhar um prêmio, então, por exemplo, eu que trabalho com segurança de cloud, ali tem o Cloud Village, a vila do cloud, e eles simplesmente fazem uma competição de quem invade tal conta primeiro, então acaba sendo uma competição muito grande, porque a gente aprende muito ali, e dá medo, você começa a ver o CTFs e fala, meu Deus, será que as minhas contas de cloud, que eu tomo conta, estão cometendo esse erro, porque você vê o erro acontecendo ali, você vê os caras invadindo a conta de cloud ali na sua frente, então acaba, essa competição acaba sendo uma fonte de conhecimento muito interessante, e vai à noite, as competições começam, durante o dia elas não param, elas ficam direto e reto, porque o cara não quer, as equipes, elas se organizam em equipes, as equipes não querem perder a competição, então eles acabam se concentrando muito, e o fruto dessa competição, que é a invasão, no meu caso, é cloud computing, mas tem vários, tem de carro, tem de aerospace, tem de vários, tem várias sessões, ela acaba dando uma chance de a gente conseguir aprender muita coisa, e teve o caso lá dos, a gente chama de irmãos Render, mas eles não são irmãos, são dois caras ali que fizeram, por acontecer, eles começaram a hackear, eles começaram de curioso, a tentar ver como é que funcionam os sistemas de rastreamento de aviões, e eles começaram a perceber o seguinte, que existe uma vulnerabilidade muito grande nesses sistemas de controle aéreo, então eles ficaram assustados, porque você deixar isso aberto, essas informações, isso caindo nas mãos erradas, acaba, por exemplo, uma pessoa sabendo que hora que vai chegar um avião, e que momento que ele pode, o traçado dele, ou seja, eles viram ali que estavam dados muito expostos, então ali no documentário, eles mostram ali que esse rapaz, ao invés de ele ficar escondido, e ficar atirando o sarro, e se aproveitando disso, ele foi lá e demonstrou, dentro de uma sessão dessa de speakers, como que funciona, e aí as outras pessoas começaram a se interessar realmente sobre o assunto, e principalmente os grandes fornecedores de software, as empresas de defesa, as empresas de controle e monitoramento aéreo, começaram a ver, peraí um pouquinho, o que você não está descobrindo da gente aí? Então acaba essa interação entre o diretor oficial de uma empresa de software versus um ethical hacker, que falou, olha, eu descobri isso daqui, essa vulnerabilidade, então acaba, inclusive, arregimentando e contratando pessoas ali, porque esse cara é um talento, esse cara conseguiu descobrir aquilo que toda a minha equipe, ele sozinho consegue fazer o que toda a minha equipe não faz, o que é a essência do ethical hacker. Sim, meu nome é Douglas Bernardino, eu estarei apresentando o Brasil ali na feira, eu vou estar falando no Miss Information Village, falando do ataque de pitching que teve durante as eleições brasileiras no final de 2022, vai ser uma conversa muito bacana, eles ficaram muito interessados em poder levar o Brasil, poder levar a nossa nação ali nesse melting pot grande de conhecimentos, encontrar uma história estarricedora que aconteceu aqui no Brasil, mostrar para eles como nós somos, o povo brasileiro foi vítima e está sendo vítima de hacker, e como que nós podemos fazer uma defesa, como nós podemos se evadir desse tipo de hacker. Eu fico muito orgulhoso de poder pertencer ao grupo e estaremos lá. Nós estaremos fazendo a nossa live ali na Miss Information Village dentro do F.com. E aí Tchau, tchau.